O samba é a inversão do Getúlio Vargas no Estado Novo. Toda a história que a vanguarda traz é muito mais agradável do que o marginal, né? Modernidade. A música é chocante, sem a mínima dúvida. Aí quando chegou num momento grandão, a gente ganhou e falou Ah, copiar é crime, ó. Vou prender você, moleque. Eu entendo. O negócio é temporal aqui, né, gente?